O Business Insider entrevistou diversos amigos e pessoas próximas a Wes Amelia para tentar entender o que está rolando. Então os jornalistas correram atrás mesmo e o resultado é o seguinte. Nesse momento, Wes Amelia estaria atravessando os Estados Unidos sem endereço fixo, vestindo um colete à prova de balas e carregando pelo menos uma arma. Pelo menos uma. Pode ser mais de uma, ok? É uma imagem assustadora. Ele não está bem. Segundo as fontes consultadas pelo jornal, Wes Amelia está paranoico, achando que está sendo perseguido pela FBI e pela Kuklus Klan. É desse nível. Eu sei que um de vocês pode achar que eu estou zoando, mas não é. É verdade. A informação que a gente tem é que ele teria perdido o contato com a realidade. O Business Insider teve contato com nada menos que 14 pessoas, é muita gente. E essas 14 pessoas contaram basicamente a mesma história. Wes Amelia está atravessando um caminho perigoso. E tipo, não é intriga de um desafeto, galera. São 14 pessoas. Algumas delas amigas, porra, dele de longa data. Das antigas mesmo, brother do cara. Pessoas que já não reconhecem mais ele. São relatos de porte e arma. Muitas armas em alguns casos. Explosões emocionais, assim, assustadoras. Pegar geral de surpresa. E uma estranha obsessão por meninas jovens, né? É o que esses 14 relataram. Vai lembrar que na Justiça existem duas ordens de restrição contra ele, em relação a duas moças lá de quem o Wes Amelia teria se aproximado quando elas tinham 11 anos. Então a Justiça não quer nem que se aproxime. Tipo, porra, não pode nem chegar perto. Tem que ficar bem longe. Assim, não tem ninguém acusando o Wes Amelia claramente de ter relações com menores de idade. Não é isso. Só que a galera declarou que o Wes Amelia chega junto, acolhe essas meninas, afasta da família e começa a exercer um forte controle físico e emocional. Já não é boa coisa. São muitos os relatos publicados no jornal e quanto mais eu lia, mais chocado eu ia. Fica, não é possível. Eu tava agora de manhã lendo isso, galera. Quase todas as pessoas que participaram das entrevistas preferiram manter o anonimato. Um deles é um amigo da família do Wes Amelia, assim, bastante tempo, né? Foi esse amigo que deu o depoimento mais tocante, mais honesto, sobre o que pode estar acontecendo, inclusive. Não é um depoimento pequeno, mas acho importante colocar aqui na íntegra. Acho que permitiram que Ezra chegasse nesse ponto por causa de sua fama, sua riqueza, seu potencial de ganho, sua brancura e sua beleza. É realmente difícil intervir quando alguém tem tantos recursos quanto Ezra. Quando você é famoso, as pessoas são menos propensas a dizer não pra você. Acho que essas coisas podem ser muito perigosas. As pessoas na vida de Ezra estão realmente de luto pela pessoa que perderam, porque eu não acho que essa pessoa vai voltar. É isso. Os mais próximos, tipo, já estão jogando na toalha, lembra que você viu aí. É como se tudo isso fosse terminar em tragédia. A opinião da maioria da galera, dos entrevistados, né? É de que a Warner fingiu que não viu por causa do sucesso do Wes Amelia. Eu não sei se cabe essa parcela de culpa, mas o fato é que se a Warner tivesse mandado um puxão de orelha lá atrás, talvez as coisas fossem diferentes agora, ok?